Música Quando o povo de Deus se reuniu para reconstruir A obra que estava falada diante de Neemias Quando o povo de Deus se reuniu para a obra Se mexer de alegria, de alegria, começava a chegar O povo trabalhava dia e noite, lá falei Se eu fosse naquele dia que eu tinha, nada foi Quando o homem até o menino soubeia se imaginava Mas cuidado com a terra, ajuda que na terra, esquece de entrar Eu te pergunto se é assim que você quer ajudar Tem brilhante, tem brilhante, tem brilhante, mas eu nem posso parar Para essa volta, por um tempo, eles até conseguem Mas chegou a dar o inimigo da igreja, você ganhou Fique sabendo que essa essência de fazer a obra não tira não Pode tirar de empaixada, mas cava com a mão 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 Tchau. 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 Tchau.